Música Prezados irmãos, meus colegas de ministério que pertencem a nossa supervisão, a supervisão de Portel. Então, nós estamos solicitando a cada um dos nossos pastores que convoquem as suas igrejas a votarem em favor do nosso presidente. E, na verdade, ele está com toda a possibilidade de ser eleito se nós votarmos por ele. E é o presidente Bolsonaro. Então, o número que é dele, já conhecemos, é o número 22. 22. 22. Muito bem. E o que nós esperamos, irmãos, que vocês acatem os meus pedidos e vamos, no final de tudo, glorificar o nosso Deus. Porque o Bolsonaro, vocês são conhecedores e que ele realizou um culto lá, no palácio, e lá mesmo ele dobrou os joelhos e estava aceitando a Jesus como salvador. Ele é crente. Vocês sabem que ele está lutando para ajeitar o nosso país. E quem presta atenção sabe que ele vai ajeitar. Ele vai ajeitar. E eu já ofereço a Deus que vocês, até no meu pedido, em nome do Senhor Jesus. Façam isso, irmãos. E nós estaremos futuramente nos congratulando, oferecendo um grande culto e ação de graças. Pela vitória que vamos alcançar. Amém.